Se você é daquelas pessoas que gostam de modelos de óculos mais clássicos, mais elegantes, mais sofisticados, essa matéria é pra você, não é, Gustavo? Hoje estamos com o Bulge. Hoje, aham. Chegou. Lindo. E fala um pouquinho dessa marca, Gustavo, enquanto eu vou... Essa marca já está conosco há uns 12 anos, né? Então, agora eles começaram a reestilizar os modelos, você vê que é um gatinho mais... Lindo. Lindo, né? Olha as cores. Muito chique. As cores diferentes, armações mais robustas, Carmen, pra aguentar o bota e tira toda hora. Sim. Olha que bonito ficou. Lindos. Nossa. Que modelos lindos. Então, eles têm na linha clássica, em metal, né, Carmen? Três peças que está bem difícil de conseguir. Três peças veio hoje estilizado também, modelo mais gatinho, que não tinha, né? Era só o quadrado, redondo. Sim, e esse aqui é um álcool muito descarregado, não é? Descarregado. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Combina com joia. Ele não tem, combina com tudo. E esse é um óculos, gente, tem muita gente que usa óculos também pra ir nas festas. Sim. Esse é um óculos que tu pode até num casamento, porque ele fica neutro. É, a pessoa que vai tirar uma foto, faz uma lente anti-reflexo, ela fica totalmente transparente. É, tu sabe, eu até vou abrir um parêntese aqui, agora falando um pouco de imagem, de estilo, não é? Tem pessoas que acham que porque vão numa festa, num casamento, pra colocar o óculos tem que ser um óculos todo com armação de esvaróveis que chame a atenção. Gente, nada contra quem gosta. Mas se a gente quer que o óculos passe desapercebido e que ele converse e fique harmônico com todo o look, esse aqui sempre é o modelo ideal. É ideal. Não é? E tem aquele clássico que eu sei que tu gosta. Hum, hum. Esse arredondado, né? Ó, mas ele vem super classudo, né? Diferente, né? O toque dele é diferente. Senti, senti mesmo. Uma linha mais coloridinha, também naquelas cores escrevas, tá? Olha aí. Olha que bonito. Eu gostei muito dessa peça. Muito lindos. Ó. Um leve branquinho, pras pessoas que usam na área... Esse color aqui tá bárbaro também. Na área médica, gostam de um branquinho, de um beijinho, off-white. E que combina com tudo, né? Off-white. Eu tô aprendendo. Tô aprendendo. Ele sabe tudo. Ele não tá aprendendo. É ele que me ensina aqui. Ó. Adorei esse aqui também, ó. Que tem uma armação mais terrosa. Isso. Mas... O que tu acha diferente nisso aqui? Ele tem em cima preto. Preto. Pra quê? Pra combinar com a... Sobrancelha. Ó. Diferentão, né? Muito. Olha esse aqui. Gostoso, hein? Em terrosas. Não é bem a cara do inverno. Sim. Então, são opções só femininas. Gustavo. Tem masculino também. A gente recebeu. Gente, eu não preciso nem dizer pra vocês por que que a fábrica dos óculos tem que ser o ponto dos óculos. Primeiro, melhores marcas. Segundo, melhor preço e melhores condições. Vocês paguem até dez vezes. Dez vezes, né? Dez vezes, né? Terceiro. Eu acho que uma das qualidades principais de vocês é a honestidade, é o comprometimento. Porque se tu vai na fábrica dos óculos, tu não vê uma pessoa te empurrando uma armação porque ela é mais cara. cara, ela vai opinar naquela armação que fica melhor pro teu rosto. Porque eu acho que esse é o grande ponto forte de vocês, não é, Gustavo? A gente tem a questão da transparência, né? Claro. De mostrar pro cliente o que que tá entregando, o que que ele vai adquirir, mostrar com desenhos, sabe? Mostrar preço. Isso é importante. Tu mostrar a tabela pro cliente e ele tá vendo o que que é, o que que ele tá recebendo, O que que ele vai receber, o que que ele tá comprando. Então isso é importantíssimo. E é bacana a gente falar que a fábrica dos óculos já está nessa segunda geração, não é? E isso eu acho que dá muito a crer, muito mais credibilidade pra vocês. Sim, sim. Porque vocês seguem o trabalho feito maravilhoso pelo professor N e a Tânia, que são os pais do Gustavo, não é? A fábrica dos óculos é uma empresa familiar e a gente assim, contrata um monte de gente pra bater palma lá na frente. Não, é o que merece. A fábrica dos óculos que é na Berlim de Encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant. Mas se você quiser, você pode chamar a fábrica dos óculos domiciliar mediante a sua receita do seu oftalmologista.